Olá amigos sejam todos bem-vindos aqui ao canal o segredo das abelhas ora amigos estamos no ribatejo como veem aqui nesta belíssima quinta eu aqui tenho estes dois enxamas portanto estes dois dobramentos foram feitos há oito dias portanto nós agora vamos ver se há rioleiras portanto se há rainhas para nascer ver aqui uns faves vamos já ver este aqui um dejeitinho aqui neste e aqui está outro neste cantinho portanto há aqui esta rioleira está ali tem ali um zangão já há aqui zangões está aqui mais uma rioleirazita aqui deste lado e deste lado está aqui outra tem oito dias ora vamos ver este vamos ver se há aqui algumas rioleiras estão ali em construção de uma ali está a outra vamos pô-lo aqui aqui ora bem aqui rioleira rioleira está ali uma está aqui está aqui uma em construção uma bela rioleira ali aqui deste lado está aqui mais outra em construção e ali outra portanto aqui está esta rioleira boa como estão ali a ver e aqui neste canto também estão ali a puxar alguma aqui são zangões aqui são zangões vamos ver este olha tem muitos zangões aqui está aqui outra rioleira e deste lado tem aqui mais oh oh muito boa aqui olha aqui esta rioleira muito boa uma boa rainha e está aqui em baixo este tem a revisão feita agora vou lhe dar um xaropezinho vamos lhe dar aqui o xarope o xaropezinho que é para dar mais força agora à mestra daqui a oito dias já vai nascer outra vez já enchemos isto e agora temos que encher através ok pronto este está feito tem ali umas boas mestres para nascer agora bem portanto vamos agora a este vamos então a este vamos então ver este como é que ele está aqui rioleira em construção não tem mais nada vamos colocar este gajo aqui zangões também aqui deste lado muita criação rioleira não tem nenhuma aqui tem zangões eu admiro mas já ter zangões que zangões é para a fecudação da mestra aqui aqui uma bela rioleira olha aí fechadinha está ali a nascer outra estamos ali em construção com outra agora aqui está aqui outra é uma boa rioleira é uma boa rioleira aqui e este aqui também esta nem vale a pena estar aqui vou alegar esta esta que está aqui a lago ali por baixo fica só aquela agora vejam tem aí uma bela rioleira estão a ver aqui e aqui deste lado está a outra aqui neste não tem nada está ali zangões já espera para fecundarem a mestra assim que nascer aqui neste não tem nada está ali zangões já espera para fecundarem a mestra assim que nascer aqui e agora vamos ver este rioleirazinhas que estão a nascer isto são criação é criação nova ainda está aqui a nascer tem ali o zangão está porreiro pronto tem aqui umas três ou quatro rioleiras para nascerem e pronto vamos lá vamos lá tonta para fora daí ok vamos vamos mudar aqui no princípio e agora olha vou beber outro vai ficar cheio agora leva o resto e pronto e pronto amigos e pronto amigos aqui estes dois já estão com a revisão feita portanto ali naquele há umas rioleiras portanto há umas mestres e para nascerem ela tem lá duas ou três rioleiras elas depois vão eliminar e vão só ficar com uma eliminam as outras esta também tem umas boas rioleiras que é um enxame mais fraquito mas assim que a mestra nascer eles vão progredir com esta revisão destes dois enxames que eu fiz pronto então até lá a 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